Esta loja já está repondo o estoque de material escolar. Julho é o segundo melhor período de vendas desses itens e o movimento já é maior desde o início do mês. Tem aumento tanto no início do mês, que tem os pais que vêm antes de começar as férias, porque a maioria vai viajar, vai curtir as férias, tem pais que vêm antes e tem outros que deixam já no último tempinho ali, e procuram mais para o final do mês. A reposição de cadernos que os pais compram, tem caneta, lápis, borracha, apontador, tem o papel sulfite também, que é bastante procurado. Na escola dos filhos da Alessandra, as aulas já começaram. Ela veio comprar canetas que a filha mais velha, que está no terceiro ano, vai usar pela primeira vez. No primeiro semestre não usou, então agora é uma novidade para ela. Ela falou assim, mamãe, já comprei o corretivo, porque eu sei que vou usar caneta e vou errar. Por isso que eu vim atrás de corretivo e canetas novas para ela. A Fernanda também está atrás de canetas. Ela cursa o último ano do ensino médio e quer fazer um estoque de canetas pretas. O Enem a gente tem que usar caneta preta. Então eu vim buscar justamente para poder repor. O Murilo está passando as férias em Campo Grande. Ele mora em Sarandi, no Rio Grande do Sul, e vai voltar para casa no primeiro dia de aula. Por isso, vai comprar aqui o que precisa. Estou procurando marcar texto vermelho. Te ajuda bastante? Te ajuda, na hora de estudar para as provas, daí você vai lá e marca as coisas importantes. A maioria dos pais compra material em janeiro para o ano todo. E só vem agora em julho o repouro que acabou ou que se perdeu, estragou. Mas sabe que dividir a lista pode ser uma boa estratégia para fazer economia? Olha só esse caderno, por exemplo. Ele está em oferta. De R$ 74,00, ele sai por R$ 37,00. A metade do preço. E há vários produtos em promoção. Em dezembro e janeiro, o material escolar já sobe em questão de 50% até 100%. Em relação a janeiro, para agora, julho, eu achei mais barato realmente. Os valores estão compensando. Obrigado. Obrigado.